Vou mostrar uma novidade, quer dizer, eu acho que não é nem novidade que o pessoal já conhece. O como você pode fazer para aumentar a menora do seu PSB. Eu vou desligar aqui. Vou mostrar uma coisa legal. Esse é o adaptador FotoFest CR5006. A memória, a memória em geral desse 3D importante é, em geral, muito caro. 8 megas a pessoa cobra 50 reais, 16 megas cobra 120, assim por diante. Então, você não precisa ter nada disso, nada de 50 ou 120 reais gastado na memória. Isso é um adaptador que você bota, o micro SD que tem aqui. Por exemplo, você colocou aqui um micro SD de 8 megabytes. 8 gigabytes, no caso é 8 gigabytes. O micro SD de 8 gigabytes. Então, você bota um micro SD de 8 gigabytes. De um lado. Você botou de um lado 8 gigabytes. Então, você botou 8 gigabytes de um lado e 8 gigabytes do outro. Então, tem 16 gigabytes. Se você botar 16 gigabytes de um lado e 16 do outro, vai ficar 32 gigabytes. Então, se você gastar 150 reais, 32 gigabytes para o seu PSB. O meu tem 16 gigabytes, que já é grande até demais. Mas, tem gente que quer colocar até 32, não tem problema. Então, esse é o adaptador que você tem que ter para o seu PSB. Vale a pena. Econômico, barato, funciona com rapidez. Nada de travar, nada disso. Isso vale a pena. Você colocar esse adaptador e você vai ter um PSB legal. E uma outra coisa boa é você colocar essa proteção de borracha no PSB. Porque, muitas vezes, a pessoa pode distrair e cair ou deixar esbarrar em algum lugar. E aí, pode quebrar ou machucar o PSB. Então, colocando essa borracha de silicone, que, em geral, custa 8 reais na loja. No mercado livre, você encontra de 8 reais com mais a taxa do correio. Dá mais ou menos uns 16 ou 20 e poucos reais. Variando muito, né? De cada oferta, de cada crédito que eles cobram. Mas, vale a pena você ter essa proteção para o seu PSB. E uma outra dica também é nunca jogue o PSB sem ter um apoio aqui embaixo. Por exemplo, você tem que ter a ideia... Teve um dia que um rapaz pegou o PSB, estava jogando e, por uma distração, o negócio caiu. Já era. Você vai consertar esse aparelho, não vai nem ser consertado de acordo com a loja. O cara vai cobrar o preço de um usado. Então, a dica é... Aqui embaixo, eles fizeram esse espaço. De propósito, a própria empresa fez esse espaço para isso. Você tem que colocar uma fita aqui, um fio forte. Eu, por acaso, coloquei esse fio. E esse é o fio que eu boto pelo pescoço. Você coloca no pescoço. Que é um fio que, em geral, vem com os pendrives. Quando você compra o pendrive, em geral, vem esse acessório que você bota no pescoço. Porque tem gente que deixa o pendrive cair no chão e aí ele fica preso no pescoço. Só que você pode fazer o seguinte. Essa alça você bota no pescoço e gruda a ponta do fio aqui embaixo. Então, você está, de repente, jogando. E aí, de repente, você está jogando. De repente, distraiu. Você está lá sentado jogando. De repente, você tem que se levantar e esquecer. Se esbarrou alguma coisa, o negócio caiu. Quando ele cair, esse fio não vai deixar encostar no chão. Ele vai segurar. E mais de 80% dos acidentes com o PSBs é porque a pessoa não usa um acessório parecido com esse. Então, não adianta você botar essa borracha que, na hora do impacto no chão, a borracha não vai proteger nada. Não vai servir para nada. Porque a borracha aqui segue com impactos pequenos. Mas, agora, quando cai em uma distância de certa altura, ele vai proteger o mínimo possível, porque é muito forte o impacto. Então, a dica é essa. Borracha. Alça aqui embaixo. Você pode fazer até uma adaptação. Não precisa ser propriamente de um pendrive. Uma alça que você tenha em casa de alguma fita, algum dispositivo, você coloca aqui. Usa sempre no pescoço. E a memória, que se não precisa gastar um dinheirão de memória, tem esse adaptador que foi feito para câmeras de fotografia e, principalmente, também para o PSB. Então, está aí a dica. Vale a pena. Ah, e tem mais uma outra coisa, que é a película. Aqui, tem uma película que a gente coloca na tela. Porque, muitas das vezes, está jogando, de repente, o dedo aqui. Você apertou o botão, mas, de repente, sem querer, encostou aqui. E aí, arranhou tudo, não sei o que mais. Então, tem essa película, que também é barata. Junto, até que você consegue, até grátis, junto com o sinicone para o seu PSB. Vale a pena proteger a tela. Ainda mais que tem telas que vendem por aí, separadamente. Essa tela, quando a pessoa arranha ou machuca, ou trinca a tela, ou quebra a tela, o cara vende separadamente R$ 150. Não é brincadeira, não. Então, você pode botar essa película, protetora, baratinho. Você pode até comprar pessoalmente na loja. Custa uns R$ 3,00, R$ 4,00, R$ 8,00. A própria borracha também é R$ 8,00, comprando na loja, pessoalmente. E a alça, você usa para proteger de impactos maiores. Acho que 80% do acidente com esse aparelho é devido a isso. A pessoa não usar, aí vai perder o PSB e, de repente, quando for levar para a loja, o rapaz vai cobrar um preço forte. Porque esse é um equipamento muito... Uma tecnologia muito forte, muito legal mesmo. Muito avançado. Toda tecnologia avançada, já viu, né? O preço vai ficar forte, salgado. Era brincadeira, não. Então, é isso aí. Então, valeu. Essas são as dicas do seu PSB. Essas são as três dicas do PSB. Cartão que você... Ah, o preço do cartão é R$ 8,00. Tem gente que vende até por R$ 4,00 esse cartãozinho, caralho. Você pega o telefone celular... De repente, você está com o telefone celular que você não quer usar, pega o microchip dele, né? MicroSD, bota aqui e pronto. Quantos precisam ter a memória do PSB? Então, para que você vai comprar, vai dar R$ 50,00, R$ 70,00 com uma memória fortíssima dele? Você pode ver esse adaptador. Então, R$ 8,00. A borracha é R$ 8,00. Esse aqui você pode também comprar. Se quiser, pode fazer uma adaptação com alguma alça que tem em casa. E a película que, em geral, é R$ 4,00, R$ 5,00. E algumas vezes, algumas vezes, que já dão até de graça a película. Comprando a proteção de silicone. Que é muito bom. Fica bonito o seu PSB. Entendeu? Então, é isso aí. Então, essas que são as dicas. Esse é o PSB. Para quem conhece, mas acha que tem que ter um Playstation 3, é claro que o Playstation 3 vale a pena você ter na sua coleção. Vale a pena mesmo. Mas, se você prestar bem atenção, o PSB, você tem Playstation 1, Final Fantasy, que é um exemplo, com quatro CDs dentro dele. Você tem Playstation 2, que são os jogos, lógico, formatos PSB. Então, a gente não chama de Playstation 2, a gente não chama de Playstation 2, a gente chama de jogos do PSB. Porque são os mesmos jogos parecidos com o Playstation 2. E tem alguns jogos que lançaram para o Playstation 3. Assassin 3, Assassin 3, tem outros jogos, aquele pouco, que é 2008, que na época tinha sucesso no Playstation 3. E que tem no formato PSB. Então, você tem vários jogos em um. Sem contar o Super Nintendo, Mega Drive, SEGA CD, Tomcat e Rally, que é cenas de filme. Super Nintendo, Atari, Neo Geo e assim por diante. Você tem vários jogos dentro do seu PSB. É uma biblioteca com mais de 20 a 30 mil jogos dentro dele. E o Playstation 3, você não tem tudo isso. E você não tem como levar o Playstation 3 para lugares no bolso, no ônibus, aquela desvantagem. Você não tem como fazer isso agora. Esse é o completo. Quem tem o PSB, deixa o Playstation 3 para mais tarde. Ainda mais que a tecnologia está sendo lançada, daqui a pouco eles vão lançar o Playstation 4. Aí já deu, né? Você vai ter o 3, vai deixar encostado o 4. Enquanto isso, o PSB está bombando. Entendendo? É, a vantagem é essa. Tem que pensar bem. Lógico que o Playstation 3 vale a pena você arriscar. Tudo bem. É um investimento. Mas o PSB é o completo do momento. Para quem conhece videogame, é o mais completo da atualidade. É por isso que eu adotei. E foi um grande investimento. Vale a pena. Valeu, um abraço para todo mundo. E é isso aí. Arcanjo César com vocês. E não perca as próximas dicas. Valeu. Ah, e boas festas, né? Já que estamos aqui no final de 2011. Bom Natal. E feliz Natal e feliz Andor. Boas festas a todos.